Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Vocês já estão de pé? Já fizeram a atividade que a Tia Dani mandou pra vocês? Ah, então tudo bem! Chega de preguiça, hein? E vamos fazer atividade física! Todo mundo, manda essa preguiça embora! Xô, xô, preguiça! E vamos fazer atividade! Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade física de hoje. Na atividade de hoje, nós vamos trabalhar a força dos nossos bracinhos. Vamos começar com a nossa aula também? Vamos cantar junto com a Tia Dani a música da Dona Aranha? Vamos lá! A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e até o gotibum! Já passou a chuva, só os alés surgindo e a Dona Aranha continua a subindo. Sobe, sobe, Dona Aranha! Vem lá no alto! Sobe, sobe, sobe! Muito bem! Hoje nós vamos limitar e limitar os animais no jardim. A Tia Dani chamou a Tia Mia pra ajudar. Vamos começar? Borboleta! Vamos limitar na borboleta. Alguns bracinhos? Boa, borboleta! Boa! Boa, borboleta! Boa! Tatubola! Bom, vamos cantar com o balão, sabe? Gira, ó! Bem rápido! Todo mundo girando os bracinhos! Gira, gira, gira! Ó! Tudo bem! Formiga! E a formiguinha, ó! Vamos lá na frente, formiguinha! Força a formiguinha! Agora a formiguinha vai voltar! Caracol! E o caracol? Vamos nós deixar igual o caracol? Todo mundo! Para frente! Agora nós vamos para trás! Para trás! Aê! A abelha! A abelha! Como que a abelha faz? Muito bem! Vocês gostaram da atividade de hoje? Agora vocês chamam o papai e a mamãe para descobrir quais animais nós podemos limitar! Tá bom? Tchau, maternal! Muito bem, maternal! Um parabéns! Tia Dani está muito orgulhosa de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje! Tchau, tchau! Tchau, tchau!